Olá, acadêmicos! Bem-vindos à nossa disciplina de Organização e Ações de Educação Física. Eu sou o professor Claudio Shigeki Suzuki, do Departamento de Educação Física aqui da Unicentro, e terei o prazer de trabalhar junto com vocês na condução dessa disciplina. Ela tem como emenda a elaboração e gestão de projetos, programas e eventos na área de Educação Física Escolar, prática pedagógica orientada, observação dirigida e experiências de ensino. Esta é a nossa emenda. Como objetivo, ela tem a apresentar os princípios fundamentais da organização, administração de programas, projetos e eventos em Educação Física, compreender conceitos de administração como ferramenta de atuação profissional na área de Educação Física e Esporte Escolar, conhecer formas de elaboração do planejamento e projeto de eventos esportivos e recreativos no estabelecimento de ensino e propiciar aos acadêmicos uma vivência na administração, elaboração e execução de um evento esportivo. Inicialmente, no programa, nós vamos abordar um pouco da questão da interdisciplinaridade, que é uma forma de nós encararmos essa nossa realidade no ambiente escolar e, nesse caso, na elaboração de um projeto de evento, de tal forma em que cada integrante desse processo entenda o seu papel e trabalhe de uma forma harmoniosa. Eu comparo isso com uma orquestra sinfônica tocando juntamente com uma banda de rock, um clássico do rock. Inicialmente, a gente pensa que esse rock seria de uma banda e não surpreende o fato de uma orquestra sinfônica estar tocando junto. O fato de que a música não pertence a ninguém, ela pertence àqueles que vão tocar e interpretar essa música. Da mesma forma que conceitos da administração não pertencem só a um administrador, pertence também àqueles que vão participar do processo de elaboração de um projeto. E, nesse caso, a nossa ideia é trabalharmos em harmonia e tocarmos essa melodia juntos, de tal forma que busquemos os melhores resultados ao final desse processo. Então, em seguida a esse processo de interpretação do que seria interdisciplinaridade, nós vamos ter algumas noções de administração, que serão fundamentais para que possamos elaborar o nosso projeto e entender qual é o papel e função de cada um do que vai participar dessa elaboração. Quais seriam as responsabilidades e quais ações esse sujeito e esses grupos terão que ter para buscar um sucesso na elaboração e na execução do evento. Em seguida, nós vamos abordar um pouco da questão da ética profissional e as funções na organização do esporte escolar. Para, enfim, trabalharmos de fato a administração de um evento, o qual essa disciplina será responsável por organizar, planejar e executar. Quanto ao critério de avaliação, essa disciplina vai ter um caráter diferenciado do que vocês estão acostumados. Normalmente, as atividades no mapa da disciplina têm um peso 6 e a comunidade de prática, que seria a nossa aula, teria peso 4. Nós vamos inverter isso. Todo o processo de elaboração do projeto, do evento, todo o processo de construção, de regulamentação e todas as providências necessárias para realizar esse evento que será realizado na comunidade de prática, vão ter um peso 6. E a execução do evento no dia da aula prática terá um peso 4. Achamos isso por bem porque o trabalho de preparação desse evento vai envolver muito mais trabalho do que a própria execução no dia. Então, por isso, estejam atentos às comissões que serão formadas, às responsabilidades de cada uma delas e também à obrigação de estar no dia da comunidade de prática para a realização do evento. Ela vai ter, então, um peso 4. Então, apresentada essa disciplina, nós contamos com a colaboração de vocês, estaremos juntamente com os tutores, orientando a cada um de vocês, acadêmicos, na interpretação dos conteúdos dessa disciplina, no desenvolvimento deles e na elaboração e execução do nosso evento, que acredito será um sucesso em cada um dos polos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto